Mulha linda e cheirosa, satisfação por meu ser Joia esculpida de Vênus, fidente do meu querer Manobra planejada dos anjos, arquiteto do meu amor Ergulho o anestésico de um homem, mulher que cura qualquer dor Mulher perfeita, neta e dos amantes, morena aceita a vencer Te dê exemplo de beleza, morena que veio do céu Cabelos negros e brilhantes, de olhar encantador Uma flecha de cupido, zodíaco do meu amor Mulha linda e cheirosa, satisfação por meu ser Joia esculpida de Vênus, fidente do meu querer Manobra planejada dos anjos, arquiteto do meu amor Ergulho o anestésico de um homem, mulher que cura qualquer dor Mulher perfeita, neta e cheirosa, amor Morena feita, neta e cheirosa, amor Tive exemplo de beleza, morena que veio do céu Cabelos negros e brilhantes, de olhar encantador Uma flecha de cupido, zodíaco do meu amor Uma flecha de cupido, zodíaco do meu amor Eu amorei Eu amorei Eu amorei